Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Michel que está falando novamente Para o nosso canal, estamos aí pessoal Com a nossa CB650R E hoje, dessa vez Não é para dar aquele rolezinho Que eu sempre faço, né? Final de semana, aquele passeio Hoje é mais aqui, estou na cidade vizinha de onde eu resido Para vir resolver um negócio aqui no banco E você que leu o título do vídeo aí já sabe do que eu estou falando Que é o valor da parcela dessa motoca aqui galera Então a motoca aí ficou com um valor muito alto, né? Aí eu vim aqui Fazer uma negociação Eu já vou Explicar para vocês melhor O que foi feito, o que aconteceu Mas antes galera, eu quero agradecer aí Agradecer a todos os Os novos colegas que se inscreveram aí no meu canal Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos Muito obrigado Só tenho a agradecer E chegamos aí A marca de 325 inscritos Eu sei que para muitos pode ser Insignificante Pouco, né? Mas para mim não galera Cada inscrito aí Tenho muito a agradecer Pela confiança, né? Que você teve aí Em estar Permitindo A minha voz A minha motoca Meu videozinho Está chegando até o Seu televisor Seu celular Enfim Muito obrigado Beleza? Mas agora voltando Ao assunto do vídeo galera Hoje É Já faz uns Uns dias, né? Que eu precisava fazer isso E Hoje deu certo Peguei uma folga no meu serviço E vim Aqui Na cidade de São Roque É Não sei se alguém conhece Alguém do canal aí É Para mexer nas parcelas Dessa moto aqui galera Eita Então vamos lá O que aconteceu? Como eu já falei aqui no vídeo E Em comentários também aí Que o pessoal pergunta Essa moto Eu paguei Eu paguei 55 mil reais Nela Isso lá em Maio, né? Estamos em 2023 Dezembro Lá em maio Foi isso que eu paguei E eu comprei a vista Porém Eu não tinha todo Os 55 mil A vista Então eu tinha uma parte Que era 20 mil reais E E Uma outra parte Que faltava No caso 35 mil reais Eu peguei No empréstimo Do banco Vou explicar Vou explicar pra vocês Por que Que eu não Financiei A moto Deixar a moto Ali é nada Como sempre fazem, né? Então Esse empréstimo Galera Foi um empréstimo Que chama Consignado Certo? Que eu sou Funcionário público E aí eu fiz O empréstimo Consignado Compensou mais Do que Eu Financiar A moto E Esse financiamento De 35 mil reais Eu não poderia Quando eu tava comprando a moto Eu sabia que eu não podia Deixar ele muito extenso Certo? Então eu queria deixar ali Na casa das 20 a 30 parcelas, né? E foi o que eu fiz, galera Fiquei aí com 26 parcelas E o valor de 1750 reais 50 em alguma coisinha 1750 por mês E Eu já falei aqui no canal também Mas As pessoas falam Caramba, é uma parcela Alta, né? Grande O que acontece? É Tudo vai do seu sonho, né, meu? Do que você quer pra sua vida E Eu A gente que Que quer ter as coisas Não nasceu num berço de ouro A todo momento Você tá Abrindo mão de umas coisas Pra conquistar outras, né? E essa moto, galera Foi um Um presente de Deus, entendeu? Um presente de Deus pra mim É E eu tenho me divertido muito com ela É mais um passeio que eu gosto de fazer Um Final de semana Tal Tomar um ventinho Tenho me divertido muito Tenho feito aqui o canal Que eu me divirto muito também com o canal Com os comentários E tudo E Só que aí É Mesmo assim A parcela ainda Tava muito alta, né? E eu precisava Baixar Um pouco O valor da parcela Embora não ficou muitas parcelas É O valor ficou alto E agora, galera Uma informação Você pode Baixar Quando você Tá com financiamento Pra fazer um Uma amortização, né? Da sua Parcela Você tem esse direito sim, entendeu? O banco tem que negociar Tem que recalcular Você dá uma quantia E E Ele livra você Dos juros, entendeu? Isso aí, galera Tem que ficar muito atento Porque Geralmente A gente pega aí Um Um gerente Com uma índole Alguma coisa aí E vai Quer deixar o cliente Preso nos juros Mas Você tem direito, entendeu? Pega o seu contrato Calcula certinho É Você pode Amortizar, né? A sua dívida E Isso compensa Porque você É Tira Os juros fora, né? Do que você ainda deve E E E foi o que eu fiz, galera Eu Tinha um Um dinheirinho Guardado Que Na verdade Era pra uma urgência, né? Uma outra economia Que eu tava fazendo Um Um outro esqueminha É Só que aí Como a parcela Tá muito alta Pra mim Eu optei por Por Usar Essa economia Né? Pra dar uma melhorada Na parcela E aí Eu fico com as As minhas contas Mensais Mais Equilibradas E aí Eu vim hoje aqui Fazer essa negociação Inclusive até Preferir vir de moto, né? Pra tá gravando Comentando E Resumindo Tudo isso Eu saí De uma parcela De Mil Setecentos e cinquenta Conforme eu havia dito E agora Eu vou ficar Com parcelas De Seiscentos reais Então foi uma negociação Aí Bem Vantajosa Pra mim Eu não fiz todos Os cálculos Ainda Mas Eu cheguei em casa Eu vou Calcular com certeza Mas Com mais clareza Com mais calma Mas compensou Galera Fiquei contente Entendeu? E o valor Da amortização Que eu fiz Foi de vinte mil reais Eu sei que Não faz muito sentido Eu tá falando valores Porque Às vezes a pessoa Assiste o vídeo Fora de época Mas também Galera Às vezes o cara Quer ver um vídeo Muitos youtubers Aí a gente Quer ver um negócio Tá pesquisando E o cara Não fala valores Não sei Eu Sempre gosto De falar O que eu Gastei E tal Pra tentar ser Mais claro Possível Aí pra galera Que tá Tá pesquisando E quem sabe Eu posso estar É Até dando uma informação Pra alguém aí Beleza galera Então é esse aí O meu relato Agora a parcela Já ficou mais Tranquila Né Vou pedir a você aí Que Se inscreva No meu canal Galera Venha fazer parte Dessa família aí É O canal Até que pequeno Em relação A outros canais Mas É Eu tenho me divertido Muito Certo Tô me divertido Muito Com a galera Tem acrescentado Muito No conhecimento Beleza E Galera No demais É isso Valeu Deus Deus abençoe Por ter Ficado Comigo Até aqui Vou Encerrando aqui Mais um vídeo Muito obrigado A todos aí Não esqueça De dar um joinha Pra nós Beleza E fui Valeu Deus abençoe Gente De nada Para dólar Abençoe Nos vemos CIDADE